Olha essa, Celso, vê se você compraria esse presentinho. Nos Estados Unidos, um tênis de 4 milhões de dólares foi colocado à venda e se tornou o calçado mais caro do mundo. Ele é tão valioso que aprecia uma caixa lacrada para transportá-lo. Isso, além dos seguranças. Quando aparece, rouba a cena. Pela cor, pelo brilho, pelos detalhes que o tornam uma joia rara. Apenas um par está à venda, com ouro, 18 quilates, centenas de diamantes e outras pedras preciosas. É o calçado mais caro do mundo. 4 milhões de dólares, o equivalente a 15 milhões de reais. O responsável por customizar a peça conta que foram três meses até chegar ao resultado. Dan Gamache revela que o objetivo nunca foi fazer o tênis mais caro do mundo. Mas acabaram se empolgando. A pergunta que fica é quem compraria um tênis por esse valor. Nós viemos aqui a Times Square, uma das regiões mais movimentadas de Nova York, para ver se aqui encontramos alguém disposto a desembolsar tanto dinheiro. É, não seria o tênis que eu compraria por 4 milhões, viu? Claro que não. Não há condição? Sem condição. Mas tem gente interessada em fazer negócio. Já são três compradores na disputa pelo par, que tem causa nobre por trás. O lucro obtido na venda será destinado a uma organização sem fins lucrativos, que doa calçados e roupas a pessoas carentes. Música